Fala galera, aqui é o Abissinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês todas as novas, na verdade, todas as transformações Nightmare dos novos personagens de Gart of Pampan 3, as fan gameplay. Então vamos lá, galera, esse aqui é o primeiro servidor que lançou, acho que agora, um Silent Steve na versão Nightmare, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Nós temos o Silent Steve na versão Nightmare, lançou o novo personagem verdinho aqui, tá vendo? A nossa gosma que come lixo tá aqui. Nós temos a versão do Sheriff Toddster, nós temos o Zulfians, nós temos a versão do Nabinab, Sloseline e as de cima aqui também tem a do Stingflin, Stingflin tá aqui e as de cima são as versões padrões. Eu vou mostrar todas pra vocês. Aqui, pra quem não sabe, servidor, na verdade, eu vou mostrar três servidores pra vocês. Esses personagens tem como ser liberado direto por Robux, né, que seria por aqui, pegando esse bagulho, ou se você acha no mapa, que eu acho bem legal desse jeito, tá ligado? Porque você não precisa ficar gastando Robux, você só pode andar e achar, ó, tá vendo aqui, ó, Nightmare do Silent Steve, Nabinab, Sloseline, Zulfians e Sheriff Toddster. Esses aqui são cinco, mas daí tá faltando alguns, não tá? E aqui são os padrões, ó, o Sting Joe tá aqui. Cara, o Sting Joe aqui eu acho legal pra caramba, mano. Ó os outros padrões aqui, tudo felizão. Deixa eu ficar nessa parte daqui, galera, que eu consigo mostrar pra vocês, porque a cor fica original deles aqui, justamente por causa da iluminação, né? Deixa eu ver aqui, ó, vou mostrar o primeiro deles aqui, ó, o Stinker Flynn. Ó, por que que eu vim parar em outro ambiente? Calma aí, onde eu tô? Onde eu estou? Deixa eu resetar. Ué, eu fui parar em outro ambiente mesmo. Calma, a gente tá de novo. É, eu acho que o spawner desse personagem aqui, ó. Eu só queria mostrar pra vocês, ó, todos os personagens daqui, desse, na verdade, meio que foi, parece que foi queimado, destruído, Alguma coisa muito terrível, assim, aconteceu, pra ele se tornar e ficar assim, tá ligado? Deixa eu mostrar os outros. Depois desse, nós temos a versão 2.0, o Selene. Na verdade, não. Calma aí. Esse servidor tem uns bugzinhos que, tipo, tem personagem que você já pegou, ó, que aparece pra você comprar, tá vendo? Deixa eu resetar a mão do padrão. Aí meio que você dá respawn, eles voltam ao normal. Quando ele quer, na verdade, né? Deixa eu dar uma andada aqui. Dá uma voltinha, pá. Vamos, personagem aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é scroll pra você baixar, pra você conseguir liberar, pra você pegar eles. Isso aqui, esse e o outro servidor que eu vou mostrar pra vocês, tem a mesma pegada. Deixa eu pegar aqui, aqui, spawn, e volta. Ainda não. Caramba, o personagem não quer deixar, não, mano. Libera pra mim meu personagem. Deixa eu pegar um, acho que eu pegar um personagem aqui, ele libera, ó. Ah, eu vou pra parte, vou aqui, ó. Isso aqui é a parte secreta também do jogo, galera. Isso aqui é pra você liberar, acho que o Silent Steve, versão Nightmare. Vem aqui, e clica aqui, ó. Tá, né? É uma versão meio termo dele, ó. Agora sim, ó, conseguiu transformar. Tá vendo? É engraçado que isso aqui ficou pequenininho, ó. Tá vendo? Eu não sei se as duas versões dele... Ah, agora liberou todos. Não sei se as duas versões, a versão dele é padrão. Ah, a versão dele padrão também é pequenininha, só que meio que aqui não dá pra caber, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar pro spawn ali. Vem pra cá. Vou parar de reiniciar, vou pegar a sua transformação só, mano. Porque senão acaba dando ruim, ó. Tá vendo aqui? A versão dele. A versão mais feliz que existe desse personagem é isso aqui, ó. Obrigado, jogo! Ah, eu esqueci desse pequeno detalhe. Quando você pega algum personagem e você clica, ele salva como o último spawn. Aí meio que você volta pra lá, tá ligado? Mas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Dele. Achei bem legal, é bem destruído, tá vendo aqui, ó. Ah, as veias muito loucas ali e perdeu um olho ainda. Ó, só porque eu falei pra vocês do negócio acabando de errado ainda. Acho que o jogo tá de brincadeira com a minha fuça. Esse aqui é a versão dele. Ah, tá vendo onde eu tava? Esse aqui é dos Ophians, galera, tá vendo? Eu achei esquisito esse aqui justamente porque não tem a cauda, tá ligado? Esse aqui é só a versão dele cabeçudão, não tem corpo. Logicamente, no próprio Garton Bomba ele tem um corpinho, mas ele não tem corpo nem nada. Aí nós temos a versão do Nab-Nab. Ó. Cara, o Nab-Nab eu achei muito da hora. Ó, ele anda meio malucão assim, ó. Mas ficou engraçado, pelo menos, o personagem, ó. Ele tem que perder um olho aí, o tatô, os dentinhos ali, ó. Tá vendo? Ficou legal, mano. Ó, de novo, falei pra vocês, tá vendo? Telebrincation with me. Deixa eu... O que eu faço aqui? Renincia? Se eu renincia, dá certo? Ah, não. Vou liberar esse aqui. Aí eu pego esse aqui. Aí com esse aqui eu consigo virar outro, né? Não. Vou reninciar com o negócio aberto pra ver se dá certo. Obrigado, jogo. Faz comigo mesmo. Ó. Ó, tá vendo? Você pega, ele bloqueia essa bexiga aqui e não deixa fazer. Todos os jumps... Tem alguns personagens daqui que tem jumpscare também, mas não é tão perfeito não. Tá vendo? Agora eu vou pegar o do Sheriff Toddster. Aqui, ó. Não, o Sheriff Toddster, né? Em versão Nightmare. Nesse servidor aqui é o melhor que tem, galera. Não tem outro que se iguale à versão dele, tá ligado? Achei muito da hora esse personagem. Deixa eu tirar esse daqui. Sai daqui. Aí, ó. Tá vendo? Essa cordeira original ficou muito da hora. Eu trouxe a evolução dele também porque esse aqui é a melhor versão que tem dele, tá ligado? Em transformações em monstro. Deixa eu ver se tem outro agora. Logicamente, galera. Esse servidor aqui, ele vai adicionar as outras versões. Tipo, o do Chef Pigster. Tem a do próprio... Do... Tô acostumando com o nome ainda. Do Stink Joe, que vai colocar uma versão meio queimadona assim também dele. Acho que vai ficar da hora, tá ligado? E... Acho que são um, dois... São dois, três. Ah, não. Consegui mostrar a Sloseline, ó. E o último é a Sloseline, galera. Olha que legal. O casco dela que legal. Parece que tem um núcleo ali, ó. Tá vendo? E essa aqui é a versão dela, Nightmare. Olha que louco. Normal, ela é amarela. Aqui, as duas versões dela são verdes. Eu não entendi muito bem por que é isso, mas... As duas delas são verdes. E... Eu gosto pra caramba disso aqui. Vamos pro próximo server. Aí, galera. Entrei no próximo server. Esse aqui, ó. É diferente do outro. Mas é um pouco parecido, tá ligado? Aqui os alguns monstros, ó. Cara, eu não tinha pegado o Sloseline ainda. Eu não peguei nenhuma das duas versões de Sloseline. Esse aqui, na verdade, eu queria mostrar pra vocês, ó. Ele tem duas versões do Nightmare. Do Sighting Steve primeiro, que seria essa aqui. Que é um personagem gigantesco. Aqui. Ele tem essa versão aqui dos Sloseline. Que eu tenho, mas... Ele bloqueia às vezes. Então, eu tenho que caçar onde tá essa bexiga. Tem essa aqui do Chef Pixter. Ó. Deixa eu sair do chão. Aí, ó. Essa aqui eu acho muito da hora, mano. Ele ganhou uma marreta na mão aqui. Tem as duas versões dele aqui também. Aí, depois desse... Tem algumas versões que lançou novo. Que eu queria mostrar pra vocês. Que seria essas duas de baixo aqui, ó. Mas eu vou... Eu vou caçar, mano. Deixa eu reiniciar aqui o meu personagem. Deixa eu ver se ele se liberou. Não. É. Esse aqui tem o mesmo poder... O mesmo problema do outro servidor lá. Como eu vou mostrar pra vocês. Tem a hora que você tá com todos os monstros. Tem a hora que você não tá com monstro nenhum. Eu tenho que pegar algum monstro aqui. Esse aqui eu acho que eu não consigo correr. Mas é um mapa... Ó. Aqui tem algumas transformações. Olha o tamanho dessa jaula aqui. Pra que que é isso? Não dá pra saber pra que aquele bexiga ele não. Aqui em cima tem outras áreas. Fim de ter morphs. Ou... A new morphs aqui. Vamos ver. Aqui, galera. Tá vendo? Esse tubarãozinho aqui. Que é um dos novos monstros. Ó. Não sei se apareceu alguma fan animation. Nunca tinha visto ele. E tem esse aqui, ó. Também. Tá vendo? É um magosma gigante. Seria o duo também. Seria o Stink Joe. Esse aqui, ó. Só que é diferente. Porque a cor do oração é tão diferente dos personagens. Aqui nós temos o Pig, ó. Deixa eu ver se ele liberou pra mim. Não, não liberou não. É isso aqui eu acho que não vai liberar não. Mas dá pra mostrar pra vocês assim. Através desse negócio, né? Aqui dele também, ó. Tá vendo? Versão padrão. Eu gosto das texturas que eles colocam nesses aqui, mano. Ó o Sheriff Todster. Nós temos o Sheriff Todster com o... Jumbo Josh junto. O Nabi Nabi. A Isluceline aqui, ó. Que é igual do outro lá, mas é diferente, ó. O outro é verde. Esse aqui é azul. Com quatro bolotas do Zoya ali. E a versão padrão dele que é verde aqui. Todos esses aqui, eles mudam a cores de alguns personagens. Não entendi muito bem porquê, mas muda. Deixa eu andar um pouquinho pra ali. Agora eu vou pegar algum personagem pra ver se ele me desbloqueia. Eu vou pra cá. Nossa, aqui eu tenho que atravessar. Ali também. Deixa eu vir pra cá. Aqui não. E aqui não. Ali na frente eu sei que tem um sistema de mini parkourzinho que você tem que fazer. Ali. Mas aí tem uns pra cá também, ó. Aqui tem as portas. E aqui tem a chave da chave e a chave ali também. E a chave amarela, a chave rosa e blá 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 blá. Deixa eu vir pra cá. O cara tá com o fogo na mão. Aqui. O pulo daqui é bem jogadão pra frente, tá ligado? Aqui, cara. Deixa eu pegar esse aqui. Eu acho que ele libera pra mim. Deixa eu ver. Aí peguei. Esse aqui é um personagem de... É, ué, ué, ué. Não, esse aqui não é um personagem de Papai Noel, não, pô. Ué, não seria esse aqui? Não, mas não tem nenhum azul. Que doideira. Essa é a parte daquela... Da piscina, né? Que você vai liberar todos os personagens. Aqui tem a maioria dos Nightmare. Né? Eu acho que lá na parte dos desafios eu acho que não tem. Ó, aqui. E aqui. Cadê ele? Aqui. Vai mandar pro spawn, né? Mandou... Mandou pro... Pro espaço, isso sim. Agora pelo menos liberou os personagens, ó. Aqui, ó. Agora eu tenho os dois pelo menos, ó. Mucky Mucky tá aqui. Mano, Mucky Mucky... Eu lembro que é um Pokémon essa bexiga, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Aqui, tá vendo, galera? É, agora tá bloqueado. Obrigado, jogo. Até o que liberta, até o que desbloqueia. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui que é diferente do outro, né? Vamos pro próximo servidor. E o último servidor que eu queria mostrar pra você, galera. Esse aqui é o Guard of Bambam 2 e 3 Morphs. Que tem a maioria dos personagens em versão Nightmare, né? Ó, o Nightmare do... Do Steve aqui. Do Silent... Na verdade, esse aqui é o Silent... Eita, esse aqui é o Stink Joel. Que não é Nightmare. Esse aqui... Ah, não. Se eu gostar, acho que ele aparece o nome, né? Silent Steve. Eu tava certo, mano. Essa versão aqui... Eu não gostei muito, não. Ficou esquisitão pra caramba. Prefiro mais essa versão original. Aí nós temos do Chef Pigster. Versão Nightmare, que eu acho legal pra caramba. Nós temos do Stink Flynn. Eu peguei o quê? Ah, eu peguei o Stink Flynn. O Stink Flynn tinha também. O Capitão Featless. Nós temos a versão do Bambam, Nightmare. O Pio da Beard, Jumbo Josh e Bambalena, tá vendo? As outras são versões padrões. Eu acho que esses são o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Não. Três, seis, sete, oito. Na versão oito, no total, as versões aqui que nós temos em Nightmare. A melhor que eu acho ali seria do Jumbo Josh, Cabeça de Limão. Né? Porque esse aqui é um Cabeça de Limão, tá vendo? Cabeça de Limão aqui. Acho legal pra caramba. Eu tenho a maioria desses aqui, como eu falei. Só não tem esses aqui que eu acho muito caro e... Robux necessário pra gastar. Esse aqui com esse aqui, tá vendo? Esse aqui tem aquele mais legalzinho que esse aqui. Mas prefiro aquele original. E eu tenho o... Eu tenho o Chef Pigster padrão, que seria esse aqui, ó. Não sei se... Eu tenho esse aqui ou aquele lado de lá? Não, eu tenho o daqui, ó. Esse aqui não. Esse aqui. Tá vendo? É o Chef Pigster, o chapéuzinho, pá. Usar as bugalhadas, ó. E meio perdidão aqui, meio doideira. Que eu acho legal pra caramba. Um e outro. Mas, galera, eu só queria mostrar pra vocês. Essas são todas as versões Nightmare que existem no Roblox. As melhores que eu mostro pra vocês. Curtiu, deixa aquele like. Como eu digo, missa e canal. Até o próximo vídeo. Obrigado.